No ar mais uma super, peraí, tá tudo errado aqui, vem cá, que me ajuda. Escuta, vamos trabalhar, por favor? Sobe, Sidney. Glicol, Glicol, né? Falei certo, mano? Glicol numa super promoção Shop2 com preços muito bons, certo? Essa aqui é a Cris, namorada. Vamos começar, Cris, me ajuda, olha. Camisetas, tá? Coisa de primeira, o preço, fala pra mim. 700 cruzeiros. 700 cruzeiros, ó, tem vários modelos, esse que eu mostrei, olha. Sem manga, com botãozinho, outras, tá? Um montão, um montão, um montão. Repete o preço. 700. 700, aqui ó. Boné, igual o que ela tá usando. Quanto? Fala pra mim. 800. 800, vamos ver se a gente acerta o Sidney. Acertei uma, duas, três. Quanto o preço do boné? 800. 800 cruzeiros. Sapatos, atenção, olha, canadinha, dá uma olhada na sola, tá? Ó, o preço, quanto? Sapato, 2 mil? 2,990. 2,990, o outro aqui, ó, do Oxide, 2,990. Lançamento, fala o nome do lançamento. Napolitano. 2,990, olha a sola, lindão, tá? 2,990 também, atenção, o calor tá chegando, tá? Daqui a pouquinho, verão, o que eu tenho aqui na mão? Fala pra mim, Cris. Shorts. Shorts, bermuda, bermuda, shorts. Shorts, saia, certo? Preço, fala pra mim, quanto? 800. 800. E essas outras bermudas também, ó, 800 cruzeiros, tá? Tem com bolso, sem bolso, um montão de coisa. Moletom, qual que é a peça? Fala o preço, Cris. 1,100. 1,100, tá? Tanto a calça, como a blusa. 1,100 a peça, tem um montão, uma variedade enorme. Então, confira. Glicol fica na Alameda Franca, 1,353, fone 883-6544, e nesses outros endereços que estão aparecendo no vídeo. Vai abrir domingo, certo, Cris? Certo. Até terminar o estoque. Segura um chequinho, voou um boné aqui, peraí. Segura um chequinho, você não pode perder. E olha, vou dar um toque legal pra você, aguarde, hein? Daqui a pouquinho, você vai decorar sua casa também na Marinho Móveis. Já, já. Tchau. Bem rapidinho.